Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Allen, trazendo mais um vídeo E hoje meus queridos e queridos, eu vou mostrar pra vocês mais dispositivos da Samsung recebendo atualização Então por gentileza, deixa o likezão pra poder fortalecer o meu trabalho Lembrando pessoal, vídeos novos todos os dias, todo dia tá saindo vídeo novo aqui no canal Então é muito importante, você dá essa moral pra gente de cria, beleza? Vamos lá pessoal, o primeiro dispositivo recebendo atualização é o Galaxy A22, esse bem na Colômbia Combinado 4 E aqui podemos ver que ele tá recebendo aí apenas um patch de segurança, né pessoal? O patch de segurança mais recente, no caso, pra quem tem um A22 Pra quem tem um Galaxy A03, recebendo a Nicarágua Combinado 2 e recebendo um patch de estabilidade Ou seja, um patch de correção de bugs por aqui também pessoal, se você tem aí o Galaxy A03, beleza? Pra quem é dono do Galaxy A14 5G, está recebendo nos Estados Unidos Combinado 2 E aqui podemos ver que ele tá recebendo a famosa mais nova OneWise 5.1 Tô bem ansioso pra poder receber este update aqui no Brasil A gente fazer vários testes aí, né pessoal? Vai ser bem legal Aí, pra quem tem um Galaxy A14 5G Pra quem é dono do Galaxy A14 normal, recebendo o Combinado 1, tá pessoal? No México E aqui podemos ver que ele tá recebendo apenas um patch de segurança por aqui também, tá galera? Então é muito importante ficar atento aí que logo logo ele vai tá recebendo mais um patch de segurança mais recente Penúltimo aí, Galaxy A04, recebendo aí pessoal na casa que estão Combinado 1 e recebendo apenas um patch de segurança E por último aí, Galaxy A03 Core, recebendo aí o Android Go 12 Combinado 2, né pessoal? Na Kenya E você pode ver que ele tá recebendo aí o Android Go 12, né galera? Então tá aí, muito em breve, vocês vão tá recebendo este Android aí, tá bom? Lembrando que na aba playlist aqui do canal Android Sempre, se você conferir É só você ir lá na aba playlist que tem vários vídeos onde a gente mostrou as novidades já, pessoal Os prints, né? Que o nosso maninho, o Forest já instalou a Ronde lá de fora, tá pessoal? Do Panamá E ele mandou os prints pra gente, né? E veio o RAM Plus, vem tudo bonitinho aí pra vocês, tá? Esperamos que o RAM Plus não trave mais o seu telefone, né? Que de fato ajude, né? Mas é isso, galera Esse foi mais um vídeo update da Samsung Deixa o like que são pra poder fortalecer Lembrando que vídeos novos todos os dias Todo dia a gente tá publicando vídeo novo aqui no nosso canal, beleza? Então é isso aí, meus queridos e queridos Eu vou ficando por aqui Nós nos encontramos no próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho